É assim, essa conversa vai ser muito engraçada, porque eu não tenho a mínima noção de como funciona esse mundo. Como funciona esse mundo? Esse mundo da moda, da beleza, da nada. Eu não sei nada disso. E aí, assim, eu fiz questão de também não ficar muito atrás das coisas. Porque eu queria entender mesmo, assim, né? Partindo um pouco da minha curiosidade a respeito desse mundo. Claro. Mas antes eu queria ouvir um pouco de você, assim. Então, onde você nasceu? Você é do Piauí, todo mundo já sabe. Mas como é que foi, assim? Onde você nasceu? Como é que era a família e tal? E como você foi se encaminhando, assim, para esse mundo da moda e que te trouxe até onde você está hoje? Bem, olha, começou bem cedinho, né? Você acredita? Porque, assim, eu sou do Piauí, da cidade de Teresina. A família do meu pai é de uma cidade chamada União. Então, a família da minha mãe é de Teresina mesmo. E na minha família, especificamente os mais próximos, né? Porque nós do Nordeste, assim... Uma família gigantesca. O primo de quarto grau é da família, né? Não é parente, não. Mas não tinha, assim, na casa da minha avó alguém que fosse ligado com a moda. A não ser a minha avó sempre soube costurar, bordar. Isso era algo normal, né? Isso é um negócio interessante. Desculpa te cortar já, logo no começo. Mas esse papo das vós e da... Minha mãe também, né? Minha mãe, assim, eu sou de uma geração anterior à sua. E minha mãe também tinha aquela coisa da máquina de costura em casa. Fazia tudo. Fazia remenda, arrumava bainha. A minha avó sabia bordar, ela aprendeu na escola. É, e isso aí é moda, né? Isso é moda, né? Porque, na verdade, assim, ninguém trabalhava e nem estava envolvido no mundo da moda, como eu entendo hoje. Mas, se você for parar pra prestar atenção na infância e começar a ir lá atrás, a gente já estava inserido na moda de uma maneira ou outra, né? Então, assim, era muito por necessidade. Sim, verdade. Não era algo, assim, pra você se expressar olhando a moda dessa maneira. Era muito por uma questão de necessidade mesmo. Mas não preciso me vestir. Então, a minha avó pegava um tecido e fazia roupa pra todo mundo. É. Então, assim, era esse contato que eu tinha com a moda, né? Meu pai era policial civil. Então, a princípio, eu queria ser delegada pra seguir o sonho do meu pai, que era policial, ser delegado. Meu pai faleceu quando eu era pequena. E minha mãe trabalhava em comércio, né? Então, assim, eu tinha esse sonho de ser delegada por causa do meu pai. Porque, como meu pai faleceu, eu sou parecida com ele. Então, o pessoal falava, ah, ela vai seguir os passos do pai. Tem toda aquela pressão, né? E aí, quando meu pai faleceu, a minha vida mudou completamente, né? Porque a minha família é muito humilde. A minha família, da parte do meu pai, são agricultores. Quebradeira de coca. Minha avó, de coco babassu. Era de lá que ela tirou muito sustento da família. O que que é isso? Coco babassu? É. É uma palmeira? Eu diria que era uma palmeira típica do meio norte do Brasil, que é entre o Maranhão e o Piauí. É uma mata que existe dentro dessas duas regiões. E é o sustento de muitas famílias. Porque, assim, da palha você tira materiais pra fazer aparelhos de computadores, chips. Ah, é? Isso, da cera faz sabonete, cremes, tudo que você imaginar. Caramba, eu não sabia. E do coco se tira o azeite, se tira o próprio coco ralado, carvão, né? Então, assim, tudo se aproveita. Mas não é esse coco que a gente conhece aqui em São Paulo? Não, não. É um coco desse tamanho, assim, ó. Ah, tá, ele é menorzinho. Aí você... A minha avó botava, por exemplo, um machado, que é uma coisa bem... De antigamente mesmo, até hoje, tá? Minha avó botava a perna em cima do machado, a outra perna pra segurar a ponta. Colocava o coco e batia com a outra madeira. Tirava e ia. E ela ia fazendo esse trabalho... Você viu isso acontecer? Super manual. Aham. Eu vi muito. Eu saia catando. Tem um bichinho, sabe? Que ele come o coco e ele vira uma... É uma lagartazinha, sabe? O gominho. E eu ficava do lado só atrapalhando, né, criança? Pra pegar esse gominho pra fritar com coco e farinha. Ah, é? E comia isso? Porque parece um coco. Ele por dentro é puro coco. Ah, é? É, é um bichinho que ele come o próprio coco e ele fica, né, dentro dele. Ele é um bicho de coco. Exatamente. A gente frita com farinha e come. Criança tem uma fome sem fim, então eu ficava toda hora caçando com a criança pra comer. Então, assim, essa é a família do meu pai, né? Eles foram criados dentro do mato mesmo. E meu pai teve a oportunidade de ir pra cidade, pra estudar. Então, assim, a gente vivia bem porque meu pai já tinha conquistado muitas coisas diante daquilo que ele tinha, né? Mas aí ele veio falecer com 33 anos. O que aconteceu? Foi um acidente de carro. Minha mãe também tava no acidente. Ele foi o único que faleceu. Assim, todo mundo saiu bem até. A minha mãe, que ficou um pouco ruim no hospital, mas as pessoas que estavam no carro também não tiveram mais ferimentos graves. Tinha mais gente no carro? Ele e sua mãe, mas duas pessoas? É, era um primo dele e a professora da minha mãe. Porque minha mãe tinha voltado a estudar, né? E aí, meu pai faleceu. Então, essa foi a grande mudança, assim, da minha vida no sentido de tudo virou de cabeça pra baixo. Você tinha quantos anos? Eu tinha cinco anos. Cinco. Aí eu já estudava num colégio particular. Não, um colégio particular, assim, menor na cidade. Mas já era alguma coisa pra gente. E aí, eu tive que sair no meio do período, porque a gente não tinha mais dinheiro. Um mês depois, a gente já não tinha mais dinheiro pra nada, né? Isso é um absurdo, né? Como é que você... Assim, eu falo sempre dessa instabilidade perene que a gente vive no Brasil, né? Hoje eu tava até conversando, vindo pra cá, conversando com um pessoal que tá no meu clube do livro. E aí, a gente tava falando assim, falando de compra, né? Falei, ah, o cartão de crédito. Falei, olha, eu não tenho cartão de crédito, vai fazer uns 10 anos. E eu tô bem, assim. Eu fico tranquilo. Por enquanto, tá funcionando. Eu só sinto um pouco. Eu não tenho que comprar uma coisa um pouco mais cara, que aí eu tenho que guardar um pouco de dinheiro e tal. Mas tudo bem. E aí, passei desse papo pra outro, que aí um comentou de investimento. Falei, ah, quem me dera ter investimento e tal. Falei, por quê? Porque eu não me lembro de ter vivido assim, na minha vida, um momento, um período longo de tá bem. Ah, tá bem, agora tá tranquilo. Aí dá pra eu juntar o dinheiro, dá pra eu fazer tudo o que eu quero. É ventista. Porque aí você perde o emprego, aí você dá dois passos pra trás. Aí você tem que voltar a tudo de novo. E é uma vida, assim, no Brasil isso é muito comum, né? É muito comum a instabilidade, né? A instabilidade. Então é uma situação como essa. Então, quer dizer, a família tá indo assim, uma família de classe média, assim, que mora. Exatamente. Tem condição de estudar um pouco melhor e tal, mas aí acontece uma fatalidade e aí... Tudo acaba. E foi exatamente assim, né? O meu pai, ele arrima de família, então ele tava ajudando. Meus tios estavam saindo do interior. Aí ele falava, ah, vem pra casa, fica aqui um tempo. Eu vou alugar um quartinho aqui na casa da minha cunhada. Seu pai era o cara que... Meu pai que ajudava. Foi puxando todo mundo. Era um dos mais velhos, né? Então ele ajudava todo mundo. E aí, de repente, ele se foi com 33 anos. A gente não tinha casa, a gente tinha... Até meu pai tinha até comprado uma casa, mas como era muito longe, ele resolveu vender. E aí alugou enquanto ele não comprava uma ou outra. Então, a gente morava de aluguel. Então, assim, tudo mudou. Aí eu fui morar com a minha avó. Essa que gostava de costura e tudo. E aí eu fui morar com 10 pessoas lá dentro da casa dela. Com um monte de gente. Meus primos. Eu costumo dizer que a minha avó, ela aceita todo mundo. É um coração, assim, de vó mesmo. Porque todo mundo que é despejado, acontece alguma treta, vai pra lá. E aí eu fui parar na casa da minha avó. E foi onde eu aprendi muitas coisas. Foi ela que me ajudou em tudo na minha vida. Na escola, ia na festinha do Dia das Mães. Reunião e tudo. Eu fui estudar num colégio público. E aí eu comecei a mudar, né? Porque, assim, imagina, eu tinha algumas coisas. Eu tinha brinquedos. Eu tinha algumas coisas, assim, tipo, que eu queria. Eu falava pro meu pai. Meu pai dava um jeito, sabe? E, de repente, eu não tinha mais isso. E aí eu comecei a pensar em possibilidades de crescer. Eu falei, gente, eu não posso... Essa é a minha realidade agora, mas não vai ser pra sempre. Eu pensava dessa maneira. E aí eu comecei a sonhar alto, né? Comecei a sonhar em ser modelo. Eu sofria bullying por ser muito alta, magra. E aí eu falei, ah, você já começou, sei lá, desfilando? Eu posso ganhar um dinheiro com isso. Posso mudar a vida da minha família. E aí eu comecei a falar isso pro pessoal da minha família. Tinha, sei lá, uns... Isso já desde pequena. É, já tinha oito anos. Oito, sete anos já. Tipo, isso já mudou a minha mente. E aí eu falava pro pessoal. E o pessoal não dava muito... Não voltava muito a fé de dizer que era meio doida. A minha mãe chamava Elda, né? O apelido dela é Pituxa. Aí o pessoal falava assim, essa filha da Pituxa não bate bem na cabeça. Ela esquece de ser modelo. E aí eu fiz umas fotos quando eu tinha oito anos. Aí sim, foi a primeira pessoa da minha família que eu tive contato, que trabalhava com moda, que era um primo meu. Ele era modelo, foi modelo muitos anos. Aí ele já tava trabalhando assim no backstage, né? Ajudando, passando aquilo que ele tinha aprendido e tudo mais. Eu nem sabia desse meu primo, né? Tipo, fui entender depois que eu fui morar na casa da minha avó, que ele era meu vizinho de frente. E aí eu fiz umas fotos. Mandei pra essa agência. Ela gostou muito. Falou que eu era bonita, que eu levava jeito. Minha mãe não deixou. Minha mãe, como ele diz aqui em São Paulo, brecou. Brecou. Minha mãe brecou. E aí eu fiquei super triste, revoltada. Fiquei... Nossa, fiquei com muita raiva. E aí com 12 anos eu fiz umas outras fotos. Ela gostou, me aprovou, pediu pra eu ir lá na agência. Minha mãe brecou de novo. Você não vai, se o mundo não dá certo. Eu não tenho como te acompanhar. Passa um dia trabalhando. Vai estudar que é melhor. Porque imagina, na cabeça dela a gente deixa de estudar. É, a cabeça dos pais é assim. E assim, sempre... Ela vai fazer uma coisa e sai muito arriscada. Ah, é porque tem muito problema. Não, vai passar num concurso público. Que é certeza. Meu pai era policial civil, né? Então, não é certeza em nada da vida. É verdade. E aí, eu com 14 anos, mudei da casa da minha avó. Morava com a minha avó, né? Minha mãe depois foi morar em outro lugar. Ela trabalhava o dia inteiro, ela foi morar em outro lugar. E eu fiquei com a minha avó, porque era melhor que eu ficasse com ela, com minhas tias, do que ficar com ela na casa dela, esperando ela voltar do trabalho, né? Você tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão mais velho, que morava assim... Como era mais velho, morava na casa da minha avó, um pouquinho na casa... É, um pouquinho em cada lugar. Já a minha irmã mais nova sempre me acompanhou. Tá, onde você estava, ela estava com você. Isso, ela estava comigo. Aí, a gente se mudou na adolescência. Minha mãe, ó, vocês conseguem já ficar sozinha, pegar um ônibus. Eu vou me mudar para um outro bairro e vocês vão juntas. Então, tá bom. Aí, a gente se mudou. Quando eu aprendi... Porque eu fazia tudo a pé, né? Quando eu aprendi a dar de ônibus, eu digo, essa é a hora. Agora eu vou me tornar modelo. E aí, logo eu avisei para o meu primo. Ó, se tu precisar de qualquer coisa, agora eu estou conseguindo ir em um lugar sozinha. Estou 14 anos, já consigo me virar. Você me avisa. E aí, ele me chamou para fazer um... Como é que chama? Um teste mesmo, né? E aí, fiz um teste. Eu desfilei. Eu estava me preparando a vida inteira para isso. Eu já pegava o sapato da minha mãe, da minha tia. E aí, desfilei. Desfilei bem, assim. Na verdade, modéstia a parte. Eu não posso dizer assim, ah, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo muitas coisas, né? Eu fui aperfeiçoando muito. Mas desfilar eu já sabia. Eu amava fazer aquilo. Eu brincava disso. Era tudo natural, brincava disso. Eu brincava disso. E aí, eu fiz como se eu estivesse brincando. Ele adorou. Deu super certo. E aí, eu fiz meu primeiro desfile com um cachê de 50 reais. 50 reais. Isso foi quando? Eu tinha 14 anos de idade. 14 para 15. Ah, então, 50 reais já era... Ainda era um pouquinho de dinheiro. Oh, era muito dinheiro. Fiquei super feliz. Porque eu queria minha independência, né? Acho que além do sonho de trabalhar com isso, eu queria muito minha independência. Eu queria muito ganhar meu dinheiro, comprar as minhas coisas, que eu sentia vontade. E aí, quando eu fui para esses desfiles, eu ganhei 50 reais para desfilar três dias. Não era 50 diárias. Três dias, 50. Três dias, 50. Eu fiquei super feliz. E aí, na mesma semana, eu fui convidada para desfilar. E aí, fui galgando o meu espaço nesse mundo. Tudo começou por aí.